Então, neste país, que é o país da puta, a ideia de mapear permite que você encontre os padrões em quem está indo para um lado e encontre quem são os stakeholders para você poder atuar em cima dos stakeholders e evitar a contaminação. Isso da parte do Bolsonaro, se ele quiser atuar. Então eles vão lá, tem que ir, aperta esse botão, separa fulano, aperta aquele botão, separa beltrano. É mais ou menos assim que funciona. Eles vão ter que ir, ter os nomes certos, os locais certos e apertar os botões certos na hora certa. Só que tem uma coisa que o texto do Bisoto coloca, que é a coisa que mais assusta agora. Que esse é um momento que um cara como o Marçal sempre aguardou. Que é a criação de uma onda tão poderosa e de um processo tão poderoso e de uma acumulação de meios de ação tão poderosa que não há o que se fazer agora e essa coisa vai exponencializar. Eu sei que você está fazendo um gráfico, Riso. Vamos fazer uma coisa? Abre outro gráfico e a gente vai mexer nesse. Eu vou pedir para você abrir outro gráfico. Tá. Esse aqui está ficando ruim? Não, não. É porque é de outra coisa. Faz um plano cartesiano. Uma reta vertical e outra horizontal. Vamos lá. Mas assim, não precisa... Faz aqui assim. Isso. Uma reta... Aí... Não precisa ser nem X. É só um... Vai. Uma reta assim e a outra assim. É um plano cartesiano. Tá? Pera aí. Eu te expliquei que dá para deixar reto assim. Pronto. Vamos lá. A parte de cima é a atenção. A parte vertical é a atenção. E a de baixo é tempo. Tá? O que que acontece? Você vai na reta tempo colocar ali no final um seguinte ponto que é a data de eleição. Aqui assim? Não, não. Não. Na reta tempo. Aí é um marcador importante. Tá? As pessoas pensam de maneira linear. As pessoas vão pensar sempre de maneira linear. Tá? Então, o que que é a maneira linear de pensar? Faz uma reta linear que vai do começo. Uma reta assim, sei lá. Em 45 graus. Que vai do começo. Vai subindo. Não, não. Não tem um íngreme assim. Ela vai chegar até... É que ela vai... Você vai chegar no topo praticamente quando você faz a reta assim. Você não está ajudando o meu gráfico. Faz ela chegar no meio ali do gráfico de atenção. Não, reta, cara. Não uma curva, riso. Aqui? É, mas assim, você vai chegar... Realmente, o senhor riso não me entendeu. Mas tudo bem. Pode ser. Só faz uma reta verde ali e chega lá na altura da... Isso. Vai lá. Vai lá. Reta. Uma reta. Pronto. Ela não funciona assim. Deixa aí. Deixa assim. Essa verde, ela não é verdadeira. Ela é uma reta linear. Como se a tensão que as pessoas fossem dar as eleições fosse linear. Não é linear. Agora você vai fazer uma curva exponencial. Ela vai assim. E ela vai explodir. Por isso que eu... Agora, por isso que a verde tinha que ser... Entendeu? Não tão íngreme. Agora o riso me entendeu. Isso. Pronto. Perfeito. Agora mais a amarela. Não, mas... Não, não, não. Mas não é assim. Ela vai estourar lá pro final. Ela é mais assim, ó. Agora ela começa a estourar. Isso. Entendeu? Então, o que que acontece? A atenção das pessoas às eleições, ela exponencializa. Ela é exponencial. Então, o que que eu quero dizer? Se nós estamos tendo agora muita atenção, já... Vamos fazer assim, você faz um roxinho ali embaixo, onde nós estamos. Que é no começo. É, a gente pode botar aqui, ó. Nós estamos hoje aqui. Entendeu? Aqui é a timeline. E aí a gente pode pontuar a atenção de cada candidato. Vamos dar um exemplo. O Marçal... O Marçal, você vai botar o seguinte. Faz a bolinha... Uma bolinha dele azul. E põe lá pra cima. No hoje. Isso. Ele tá no hoje aqui, em termos de atenção. E o bolos. Tá bem pra baixo. Besteira, peraí. Você apagou o nosso negócio? Bem, ninguém tá dando atenção pro bolos. Mas assim, você pode botar o Marçal mais pra baixo. E pode botar o bolos... Na verdade, eles estão todos bem mais abaixo. E você tem uma diferença entre eles, entendeu? Mas... O ideal era você trocar isso por pontinhos, entendeu? A gente fazer com pontinhos isso aí. Entendeu? Cada um com uma cor. Tipo, Marçal uma cor, outra outra cor. O que eu quero dizer é o seguinte, galera. O Marçal, ele está... Mesmo no momento de baixa atenção das pessoas pras eleições... Muito à frente do bolos. E dos demais candidatos. Muito mais do que o Nunes. Isso você pode medir, por exemplo, pro Google Trends. Ou você pode pegar seu feeling com o número de redes sociais. Ou seja, existe uma atenção geral que ela é exponencial. Ou seja, faltando uma semana pra eleição, a atenção vai explodir. Mas o Marçal, no momento pré-eleição, antes da curva exponencial pegar, ele já tá bombando. O que que acontece? A tendência dele é aumentar e aproveitar essa não linearidade da atenção pra crescer. Mas, em grande medida, a atenção cresce, especialmente com as pessoas que são pouco instruídas politicamente. Lá pro final. Lá no final, a pessoa que é pouco instruída politicamente vai falar... Então, eu voto em quem? Aí a pessoa acompanha o debate da Globo, a pessoa pergunta pros amigos, a pessoa começa a ver os conteúdos. Então, as pessoas desinteressadas, elas vão acompanhar as coisas lá pro fim. Olha que interessante. Ali já tem um gráfico lá que o Riso pegou do Google Trends, ó. Com a atenção hoje, né. Então, a pessoa desavisada vai aumentar a atenção dela lá para o final. Então, lá pro final, ela vai ouvir esses estímulos de televisão e tal. Então, o estímulo que a pessoa vai ter política é lá pro fim. Lá no fim que a tiazinha vai descobrir. Lá no fim que a pessoa decide que ela vai votar pra vereadora, entendeu? O deputado foi assim também. E aí, ali, toma-se a decisão. E aí, jogo que segue. O Marçal tá roubando toda a atenção nesse processo agora. E ele tá acumulando uma coisa que são, volto a colocar aqui, multiplicadores. O que que são os multiplicadores? São as pessoas que vão apoiar ele no momento da tomada de decisão do voto dos desavisados. Então, o cara que tá no começo do gráfico, aqui, ó. Ele é um cara que a gente pode começar, a gente pode chamar de early adopter, tá. O early adopter é um cara que já é militante do cara. No começo de um determinado processo. O early adopter do Marçal tá aqui. O Marçal tá colocando muitos early adopters que são militantes. Pessoas que vão ficar divulgando o conteúdo dele. Vão ficar falando dele, tá. E o Nunes, ele tem um early adopter? Não, ele tem eleitores humildes de bairros ali. O Boulos tem early adopter. A ideia é que o early adopter do Boulos, tá, e do Marçal, como eles são, vamos dizer, mais numerosos, eles vão se acumulando ao longo do processo, quando a curva amarela de atenção tá baixa. Só que quando a atenção pegar, pensa da seguinte maneira. Quando chegar o momento da dona Neide, que não acompanha a política, descobrir quem ela vai votar, ela vai perguntar pras pessoas ao redor. E aí ela vai fatalmente encontrar um eleitor do Marçal, que é um militante do Marçal, que já foi esquentado previamente. E aí no momento que a curva explodir, esse cara vai convencer ela e outras pessoas. Então quem acumula uma espécie de uma energia política no momento da explosão de atenção, quem faz essa acumulação, esse cara, ele colhe melhor no final. No momento da atenção. Por isso que as campanhas políticas bem feitas, elas vão construindo militância antes. E aí no momento que todo mundo começa a falar, elas, pum, explodem. E elas explodem de maneira não linear. Por isso, e agora vem a bomba. Por isso, vocês vão falar, mas olha só, as pesquisas diziam que o Arthur Duval tinha 2%, 3%, 1%. E aí quando ele foi, deu 10%. Sim, porque o Arthur tinha o melhor 1% a 2% possível que você poderia ter. Homens, jovens, muito engajados. Pum, viraram o Val das suas famílias, multiplicaram. Pum, virou 10%. Entendeu? O Marçal já está conseguindo algo maior que o do Arthur. Que é fazer essas pessoas convencerem uma base maior de pessoas. Onde isso vai bater? Qual o teto dele? A rejeição. Uma hora que esse cara vai conversar, vai falar, não, esse aí é ladrão, esse eu não voto. Entendeu? Mas, este cara vai buscar este potencial antes de tudo. Aí o que o Marçal está tentando como estratégia agora? Ele está falando que ele vai vencer no primeiro turno para criar um clima de já ganhou nas pessoas. Entendeu? E aí ele potencializa o número de apoiadores e aí cria uma onda que faça com que as pessoas que possam ter rejeição contra ele... Ah, foda-se, eu vou seguir a onda. É basicamente isso. Tá? Ele quer matar a eleição no começo. Ele quer matar a eleição no começo. Agora eu vou pedir para o Riso abrir um gráfico, tá? Que é um gráfico de adoção de tecnologia, que fala dos early adopters e tal. É um gráfico famoso. Early adopters, graph. Isso, ó. O que é? Esse aí. A gente vai fazer uma espécie de uma regra de texto. Porque assim, esquece a queda da curva ali. Tá vendo o late majority, aqueles 34%? Imagina que ele é a data da eleição. É o pico. Tá? Dali para frente o gráfico some. Ali tem os inovadores, os early adopters e depois o early majority. Tá? Na eleição, esse gráfico só sobe. É como se fosse a curva amarela. Entendeu? É a curva amarela que vai subindo. Então quem tem são os inovadores? São geral os produtores de conteúdo e as lideranças políticas. Elas estão ali no começo, eles são os inovadores. Os early adopters são as pessoas que querem militar politicamente, que veem oportunidade de crescimento ou que tem uma crença muito forte naquela ideia. Então, por exemplo, o Marçal foi um inovador, junto com a turma dele. E o Caio Copano e o Daniel José foram dois early adopters, junto com a turma de cortes e tal. Aí começa a surgir o early majority do Marçal, que é agora, vamos dizer, esse monte de formadores de opinião do bolsonarismo indo com eles, galera nem um pentecostal indo com eles e o público indo para eles. Agora vai depois o late majority, que é a maioria tardia, né? Que é uma galera tipo, ah, eu tô indo! O Marçal quer pegar, ele quer fazer esse early majority virar o late majority. E aí ele pega a galera desavisada, aí ele vai ganhar o primeiro turno, o homem disparou, disparou. É esse o fenômeno, que é um fenômeno não linear. Esse fenômeno exclusivo é um fenômeno não linear, tá? Você precisa entender. Porque as pessoas trabalham com ideias de linearidade. E gente que tem uma cabeça, vamos dizer, voltada para mercado financeiro ou para marketing de atenção, entende que isso funciona de maneira não linear. Se vocês quiserem, eu dou bibliografia sobre isso. Comprem tudo do Nassim Taleb. Tudo do Nassim Taleb. Compre o Antifrágil, o Cisne Negro, tá? Compre os livros dele, porque ele explica. Você tem que parar de pensar de maneira linear. Você tem que pensar de maneira não linear. Quando você entende que vários fenômenos da vida são não lineares, você entende que é uma lógica quase mortal. Se o cara acerta a não linearidade dele, não é que ele vai, pô, ele vai melhorar 30%. Ele vai melhorar 5 mil por cento, 10 mil por cento. São ganhos, assim, bizarros. Assim como tudo aquilo que é frágil, que tem uma não linearidade côncava, ou seja, para baixo, ele vai se fuder. Por exemplo, quem que é frágil? Quem que é frágil, amigos? Hoje, vamos fazer o seguinte, vamos determinar quem é frágil, resiliente ou robusto e antifrágil. Hoje, hoje, o cenário de hoje, quem está tendo a não linearidade e está antifrágil, porque ele só está ganhando em tudo, tá? É o Marçal. Pode falar, Renan. Então, vamos botar frágil, resiliente e antifrágil. O que é o frágil, tá? O frágil é aquele que, vamos dizer, um evento determinado, de uma determinada intensidade, ele destrói seus pressupostos, ele quebra, e ele quebra muito. Eu vou dar um exemplo, se você pegar essa xícara, que se ela fosse de porcelana, que ela é de plástico, ela é resiliente, né? Se fosse uma xícara de porcelana, eu joguei ela aqui, ela quebrou, ela perdeu tudo com uma certa facilidade. Então, certos eventos fazem aquele, vamos dizer, que aquele objeto, ou aquela pessoa, aquele organismo, ele tem uma não linearidade para baixo. Ou seja, ele se fode muito. Não é que ele se fode 10, 20%, ele se fode 99%. O resiliente, ele é rígido. Então, ele consegue se proteger. Então, se eu fizesse uma caneca de metal, que eu gosto de arremessar nas pessoas. Estou dando um exemplo de caneca aqui, né? Se eu tacar, ele não quebra. Ele, em grande medida, ele resiste ao dano, ao choque. O antifrágil seria aquele que se beneficia do choque. E aí, ele vai ter uma não linearidade para cima. Hoje, nessa crise, quem é o antifrágil é o Marçal. Nessa crise, quem vem sendo antifrágil é ele. Por quê? Porque todo choque e todo dano aumenta ele. Então, o que nós temos hoje? Um grupo como o MBL, que construiu uma estrutura fechada de proteção, tá? E que está investindo nos seus pressupostos de crescimento de maneira lenta. O objetivo dele é ser antifrágil. E ser antifrágil significa desfrutar da não linearidade. Ou seja, quando eu puder crescer muito, eu vou crescer. Mas eu não vou perder. Porque eu não posso ser frágil. Então, o MBL está se construindo hoje como resiliente. Entendeu? E quem é frágil hoje? Quem está demonstrando fragilidade? O Bolsonaro. Mas, Renan, o Bolsonaro é muito maior do que vocês. Tudo bem. Veio uma crise agora. Veio um evento cisne negro. Qual é o evento cisne negro? O Marçal. O Marçal surgiu. O MBL não vai quebrar pelo Marçal. O MBL não vai perder nada com o Marçal. Nada no planejamento do MBL será alterado por causa do Marçal. Agora, para o bolsonarismo. Tudo está sendo alterado por causa do Marçal. Eles estão se fodendo em sério. O Bolsonaro está perdendo grande parte dos caras dele. E esse é o problema. Este caso mostra que o Bolsonaro é frágil. Só que aí você vai me perguntar, Riso. Mas, Renan, o Marçal é antifrágil? O Marçal é antifrágil, Renan? Eu acho que não. Eu acho que não. Este caso mostra uma não linearidade do Marçal. Essa não linearidade convexa que permite esse crescimento dele. Aquela curva exponencial. Mas, no long run, ele é frágil. Igual o Bolsonaro foi antifrágil. Ou ele parentou ser antifrágil porque ele tinha convexidade durante o surgimento dele. Mas ele tinha as fragilidades na família dele. E também na forma como ele construiu seus aliados. Eu espero que vocês entendam isso. Talvez, a real mesmo, e eu ando pensando muito sobre isso. Quem é antifrágil na política brasileira, pode botar aí. Centrão. Então, eu só estou colocando assim que o Marçal, ele parece ser, numa crise que envolve ele próprio, o antifrágil. E ele vem demonstrando antifragilidade. Mas, no long run, parece não ser o caso. Entendeu? E aí, quem seria o verdadeiro antifrágil? Coloca por cima dele, assim, cobrindo ele. Porque, tipo, a gente pensa que a uma é a outra. É o centrão. O centrão é o antifrágil. O centrão, ele se molda, ele muda de forma, ele toma lado. Então, o centrão nunca sai do poder. Tá? E o centrão se aproveita das crises. Toda vez que um governo entra em crise, é o centrão aproveitar a crise. Toda vez que o governo entra em crise, o centrão aumenta a força dele. Não importa se é um governo de esquerda ou um governo de direita. O centrão aumenta a força dele. Então, me parece que o centrão, me parece, posso estar errado, estou louco para ouvir alguém que fale, Renan, vejo de outra maneira. Mas, me parece que o centrão, toda vez que tem uma convexidade, ou melhor, alguém sofre uma concavidade no governo, do outro lado, o centrão tá aumentando a força dele. Por quê? Porque eles são uma espécie de bandido estacionário, tá parado, olhando. Pintou a crise nele. Deixa eu meter a faca no pescoço, ó, não vou votar se você não fizer isso. Pintou a crise no outro, tal, 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 tal. E eles criaram uma série de fundamentos pra isso. Pra garantir essa espécie de antifragilidade deles. Que vão desde o sistema de financiamento partidário, até as emendas. Tá? É bem legal isso aqui, tá? É bem interessante. Então, eu acho que assim, o momento atual faz o Marçal parecer antifrágil, e ele está tendo ganhos exponenciais com isso, o Bolsonaro tá tendo perdas exponenciais com isso, e o MBL tá se mantendo no 0x0 graças à resiliência dele. Mas no long run, quem é realmente antifrágil, por enquanto, pelo... Uma análise prévia aqui, que eu tô fazendo totalmente, riso, no freestyle aqui com você. Pois é. É o centrão, tá? O que que vocês acham disso? O que que você... Quero saber aqui, ó, o Henrique Dura falou, canal... Carai, convexidade e concavidade, virou aula de física agora, de humanas. Não, cara, é um cara que... Eu gosto do Taleb, eu acho legal as ideias dele, e eu acho legal começar a perceber a minha realidade de maneira não linear, tá? Então, você já viu que eu venho falando em não linearidade em vários programas. Não linear, não linear, não linear, não linear. E eu sei que eleições são não lineares. Quer ver? Bota um gráfico assim, ó. Vamos pegar gráfico de eleições passadas. Bota um gráfico do... Kim Kataguiri. No Google Trends e põe, assim, mais de 10 anos. Agora, tira 12 meses, vamos botar aí, sei lá, os últimos 5 anos. Ah, não, tem que ser 2004 presente. 2004 ele tinha... Isso, mas é isso aqui, ó. O que que é o primeiro pico do Kim Kataguiri? Aquele grande pico. Quando data é? Outubro de 2018. O que que acontece no outubro de 2018? Ele é eleito. Ele é eleito. Você entendeu que há uma curva exponencial no dia da eleição? Se eu for pegar e eu fizer uma medição da atenção nos dias que antecedem a eleição, é em um dia ele tem esse super pico. Então, a atenção que as pessoas dão pra tomada de voto acontece no final do final do final do final. Tá? E ela representa também um acúmulo da atenção que a pessoa tem anteriormente, mas é lá na ponta no final. Agora, se eu for procurar o outro segundo maior pico dele, é, bota assim, que não sei que dia foi a eleição. Eu não consigo? Bom. Não, o que que você tá fazendo? 2004 pra cá. Ele é de 2015 pra cá, não 2004. Ah. A que eleição? Essa é a segunda eleição dele. Ele teve uma votação menor, ele teve uma pesquisa menor, e antes, volta ali, tem um outro pico que foi o quê? Você sabe essa crise, né? Eu sei. Qual foi? A do Monarque. Entendeu? Então, o que que acontece? Você tem um pico. Então, não é uma reta de atenção que o cara tem até a eleição. É uma... Ela chega na véspera da eleição e vem uma... A curva de atenção. Tá? Por que que é a curva de atenção? O voto é obrigatório no Brasil. Mas não só porque o voto é obrigatório. Votar é um evento importante. As pessoas vão... As pessoas tomam ciência daquilo, né? Essa massa de milhões e milhões de brasileiros na reta final. Ainda mais o brasileiro que é um sujeito que deixa tudo pra última hora. O voto no legislativo, vamos dizer, é uma decisão que é tomada ali, na rapa do tacho. Milhões de pessoas recebem a colinha dos seus familiares, de alguns amigos. Eles ouvem, em geral, as pessoas que elas consideram mais confiáveis ao redor delas. Eis o porquê o M.B.L. sobrevive. Pergunte isso. Por que o M.B.L. sobrevive? Resiliente. Não, não. Não tem que perguntar. Por que o M.B.L. sobrevive? Pergunta. Por que o M.B.L. sobrevive? Boa pergunta. Riso. O M.B.L. sobrevive porque a gente tem uma ideia de formar as pessoas mais inteligentes e interessantes dentro do meio de convívio delas, de modo que elas sejam multiplicadoras. Elas formem o voto de outras pessoas ao redor delas. Entendeu? Então, um objetivo central nosso é essa construção de uma massa militante com capacidade de disseminação. Entendeu? É isso. Isso nos permitiu sobreviver, mesmo sendo minoritários. Entendeu? E a gente entende que o nosso tamanho, quando vem a votação, ele aumenta muito porque a gente tem essa capacidade de contaminação na reta final. Tá? Eu tô surpreso que a nossa audiência subiu com a gente fazendo esses gráficos, Riso. Reparou? A gente entrou num assunto super críptico com gráficos. Tramando uma aula. Mas vocês precisam entender assim. A gente precisa entender o fenômeno, o processo. Tá? O que é frágil? O frágil, ele é côncavo. Tá? O frágil é o seguinte. A curva é pra baixo. É uma taça de cristal. Tá? Se você for pensar na integridade de uma taça de cristal, Ela, assim, ela pode quebrar a qualquer momento. Ela tem que ficar guardada numa cristaleira, protegida. Né? Qualquer coisa abala ela. Entendeu? O antifrágil é aquele organismo que ele é meio que um organismo vivo. Ideias podem ser antifrágeis. Organismos... Por exemplo, se você faz musculação, o que que acontece? Você tá machucando, você tá agredindo teu músculo e ele cresce. Ele tem uma antifragilidade. Lógico que você machucar demais, ele também quebra. Né? Mas, em resumo, tá? Você tem um... Uma taxa de ganho que você consegue obter em se machucar, em se agredir. Eu acho que tá claro isso. Entendeu? Então, organismos são antifrágeis. Empresas podem ser antifrágeis. Políticos, carisma, ideias, conceitos podem ser antifrágeis. E a gente tem que usar isso a nossa favor. Porque a gente não pode ficar pensando de maneira linear o tempo todo. Tá? Este é o game. Políticos velhos sabem disso? Sabem. Esse é um daqueles segredos que os marqueteiros não te contam. Tem vários segredos que os marqueteiros sabem. Eles sabem que a reta final da campanha, os últimos dias, é o que importa. Políticos investem o seu caixa pra valer na última semana de campanha. Por quê? Se a atenção é exponencial e a grande atenção vai estar acontecendo na reta final, joga choque de atenção, choque de investimento ali na última semana pra você tentar virar pra valer. Porque as pessoas não estão abertas a isso. Os Nunes, os candidatos old school, eles contam com isso. Eles contam o seguinte, que já que a atenção vai ser não linear e na reta final você vai ter um monte de gente querendo saber, ora, se eu meter muita TV, se eu jogar um monte de santinho no chão, essas pessoas vão falar, ah, eu vou nele. Porque as pessoas tomam decisões, assim, das mais idiotas possíveis. O que eu tô falando aqui é uma explicação, assim, que as pessoas às vezes não têm na cabeça pra entender. Quando eu falava o seguinte, eu tinha uma tese pra eleição do Arthur pra prefeito em 2020. Qual era a tese? Eu vi as pesquisas e as pesquisas diziam que o Arthur tava no público até 24 anos em terceiro. O Arthur, ele tinha mais de 10% no público até 24 anos. E eu falava, gente, esta é a melhor notícia possível, porque são as pessoas mais engajadas, as pessoas vão formar a opinião dos outros. Porque o que adianta, riso, e vocês estão assistindo, nada contra as vovós. O que adianta a tua avó, você que tá assistindo, ter ouvido falar de um prefeito, ah, eu vou votar no Nerso, eu vou votar no Nunes. A vovó falou que vou votar no Nunes. Você acha que você convence a sua vovó a votar no seu candidato, ou a vovó convence você a votar no Nunes? Seja honesto. Digite 1 se você convence a vovó, ou digite 2 se a vovó convence você. Hã? Eu quero saber. Quero saber. Por quê? Você vai me responder a real. Você vai convencer a vovó. Você vai convencer a vovó, e não a vovó vai convencer você. Então nós tínhamos uma fatia de homens jovens altamente engajados junto com o Arthur, que permitiram o quê? Ora, riso, vamos lá. Vamos fazer rapidinho o gráfico? Bem rapidinho, bem rapidinho. Vamos pra 14. Qual era o gráfico? Vamos lá? O mesmo gráfico de não-linearidade que você fez. Bem rápido, das eleições de 2014 do Arthur. 2016, 2020 do Arthur. Vamos lá. Deixa eu já botar na tela. É bem rápido, plano cartezinho, vocês vão entender. Faz a curva exponencial. A curva exponencial vai ser essa cor. Cara, mas ela não tá muito exponencial. Pode ser mais reta, embaixo ela... Não, não, isso, isso. Assim, ela pode ser mais... Não, não, ela tá pouco... Ela tá meio linear. Ela tem que ser... Vai tendendo, assim, quase rente, subindo muito, mas muito pouco. Vai subindo um pouquinho... Um pouquinho... Aí começou. Aí vai, 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 vai. Ela vai ficar mais... Ela vai apontar pra cima quase que 90 graus. É isso que aconteceu com o Arthur. Então, quando a pesquisa dava o Arthur... Bota, assim... É... Última semana. Assim, ó. Tem o dia da eleição, no final. Aqui é a última semana da... Tá? A última semana... Você pode botar o seguinte... Mão, vai mais pra trás. Vai mais pra trás. Não, aí... Aí você é a eleição. Não. Agora, a última semana... Mão, vai mais pra trás. Mão, pode botar mais pra trás. Aí? Pode ser. Isso. Última... Última semana. Tá ótimo. Última semana. E... Você faz uma... Outra reta que é o último dia. Que são as 24 horas antes da eleição. Ok? Isso. Aí é o último dia. O que eu quero dizer da... Da exponencialidade do processo é que... Se você acompanhar nos seis dias da semana, tá? O Arthur, sei lá, triplicou de tamanho. Certo? Se você comparar ali, a beleza do gráfico não linear. Só que só no último dia, tá? Ele... Triplicou o que ele havia triplicado em seis dias. Entendeu? Então, o que aconteceu? O Arthur sair de um a dois por cento e terminar com dez, mesmo sabendo que as pessoas não fizeram voto útil nele, tá? É sintoma dessa capacidade explosiva de ter um determinado público que vai, pum, convencer na reta final. E nós contávamos... E nós contávamos... Que isso iria acontecer com o Kim. Por quê? Temos dois pontos que iriam acontecer aqui com o Kim. O Kim, ele estava em segundo lugar no público até 24 anos. O Kim tinha, se eu não me engano, até 24 anos, coisa de 10%, não, não, de 20% em determinadas pesquisas. Ou seja, ele tinha muito mais que o Arthur tinha, pra começar. E eu tô falando que é um público formador. Por coincidência... Você consegue ter o quebrado aí? Vamos pesquisar. Ele vai pesquisar. Por coincidência, além do Kim ter isso, tá? O Pablo Marçal, que hoje é o candidato coringa no game, ele explodiu a rejeição no público até 24 anos. O público até 24 anos é um público dos trends, é um público que acha certas coisas cringe. Esse público é justamente que tá, vamos dizer, é um público mais esperto, mais inteligente. Não inteligente, é a geração Z. É um público mais esperto e mais ligado. E que tem uma sensibilidade diferente da minha geração, que é a geração millennial. Tem uma sensibilidade diferente da geração anterior. Essa sensibilidade desse público não tá comprando o Marçal. Entendeu? Então, a gente ia ter uma faixa pra crescer gigante nesse público. E esse público iria convencer seus amigos, pais e avós. E a gente poderia ter uma votação surpreendente com o Kim. Quem eu acho que vai crescer nesse público? Tô chutando. Se tá aumentando a rejeição do Marçal nesse público, quem eu acho que pode crescer? A Tabata. A Tabata. Tá? E ela já ia bem no público até 24 anos. O Boulos também ia bem. E eu acho que ela pode dar uma surfada grande ali. Ela tá sendo a anti-Boulos. E ela tem uma linguagem diferente. Então, é foda. Foda. É realmente perigoso. Então, eu entendo. Quando você fala assim... Ah, a pesquisa dava que o Arthur tava com 1%, 2%. Mas, às vezes, como é não linear, um caso como o nosso, a coisa só ia ser percebida ali. Porque esses caras iam explodir. Entendeu? Então, eu não sei se... Porque, às vezes, a pesquisa não tava captando o fenômeno. Porque tinha uma série de pessoas que estavam declarando voto no Bruno Covas. Mas pessoas que tinham, vamos dizer, um voto muito frágil. O tal do voto de centro. Ah, eu tô no embalo votando. Aí, chega lá. O cara... Ô, avó! Vota não, Arthur. Ah, a pessoa vai votar. A avó não vai discutir. As pessoas que não são muito politizadas, elas não vão discutir muito. Elas vão fazer o que o... O entorno delas pede pra fazer. São pessoas mais influenciáveis. Quem é mais... Quem é mais militante, influencia mais. Quem é menos militante, influencia menos. Isso explica... Aí, vocês vão entender. O sucesso do partido competente com o PSOL. Vocês falam... Pô, mas como é que pode esse cara ter tanto voto? Ora, eles têm pessoas formando opiniões em seus núcleos familiares, em suas escolas. Em todo o seu entorno. Toda vez que você tem um militante, você tem um multiplicador. O militante político é um multiplicador dentro da democracia. E aí, ele mesmo defendendo, por vezes, ideias difíceis de se defender. Só pelo fato de existir e de trabalhar pra convencer. Ele tem um poder eleitoral muito grande. Então, ter militância conta. E aí, eu vou chegar para o próximo ponto aqui pra vocês. Tá? Por isso que eu sou muito rígido dentro do nosso campo em a gente não ficar aceitando militante bunda. O que é um militante bunda? É o cara que... Ah, agora eu tô com o maior sal, de amanhã eu vou estar com o Bolsonaro. Não, você não tá. Vai embora. Vai embora. Porque se você compra um espírito bunda pra você, você não influencia. Você não é esse cara que multiplica. Você, na verdade, é o alvo da multiplicação alheia. Você foi, na verdade, colonizado por outra multiplicação. Então, a gente tem que ser rígido, nesse caso, resiliente, pra fazer a nossa multiplicação. Porque não é uma multiplicação suficiente pra você ganhar uma eleição no executivo grande. Mas é pra gente ganhar o espaço que a gente precisa ganhar. Isso aqui foi num comício da Zona Sul de São Paulo. Boulos, Lula e Marta ali do lado. O Boulos até apagou esse vídeo depois. Pra vocês terem noção. Assim, quem tá cantando? Eu queria pedir pra vocês, assim, quem tá cantando? Eu vou pegar aqui agora, peraí. Entendeu? Que coisa horrorosa. Agora sim, né? Veja. Por que a campanha do Boulos é uma desgraça? Assim, eu gravei um vídeo ontem. E é sintomático que o vídeo... Que a campanha do Boulos tá indo mal. Porque o meu vídeo falando dele foi um flop. Se foi um flop, é o seguinte. As pessoas sequer estão preocupadas com o Boulos. E por que as pessoas sequer estão preocupadas com o Boulos? Porque a campanha do Boulos vem sendo horrível em muitos termos. Tá? O Boulos, eu já comentei ontem. Ele é um cara que, no debate, ele foi arrasado pelo Pablo Marçal. E há um mérito no Pablo Marçal em arrasar o Boulos no debate. Então ele arrasou o Boulos. E acabou com o Boulos. O Boulos virou um meme involuntário por algo que o outro não consegue provar. Que o Boulos falou que ele é um cocainômano. E ele não conseguiu provar o contrário. Inclusive o Boulos foi no Roda Viva ontem. Foi ontem no Roda Viva. E aí ele até, tipo... Mostra que ele tava sentido com o que aconteceu lá e tal. Do negócio do cocainômano. Que as filhas dele, isso, aquilo. Mas aquilo não é uma reação de um cara vencedor. O Boulos tá mostrando ser muito mais frágil do que as pessoas imaginavam. Ele tá preso numa estratégia que ele acha que é uma estratégia vencedora. Que é uma estratégia que eu expliquei no vídeo. Que é a ideia de que ele precisa não angariar rejeição. Ele fica fora das brigas. E ele mostra que ele é fofo. Que ele não é um sujeito odioso. É um sujeito que você pode confiar. Bota ele na prefeitura. O Boulos tá tranquilo. O Boulos tá educado. E aí, os marqueteiros acharam por bem centrar a campanha dele na ideia de que ele é um bolo. Eu falei assim, que coisa maluca. Eu sou um bolo. Olha, vou assar esse bolo. E realmente tem muitos vídeos dele. Muitos conteúdos em que ele basicamente se apresenta como um bolo. Um bolo. O que que consiste um bolo? É uma massa. Sei lá, com base em farinha. Feita pra comer. É um doce. É uma coisa que você vai comprar na padaria. Ele falou que ele é um bolo. Então a campanha dele consiste em falar que ele é um bolo. E que ele é fofo. E tá uma merda. Porque o que que ele tá fazendo? Tá desengajando a própria base. Logicamente que se ele tem um que de realmente estratégica ideia. Tipo, vamos desengajar a base. Vamos manter a coisa fria. Vamos pro segundo turno. E no segundo turno a gente resolve com menos rejeição contra um candidato que é o Pablo Marçal. No fundo, é isso. Só que é capaz, como o Marçal está antecipando a guerra eleitoral. Lembra aquela curva exponencial? O Marçal tá puxando a atenção pro começo da campanha. Ele tá pegando aquela atenção que é dos últimos dias. Ele tá fazendo, vem pra cá! Ele tá puxando. A atenção aumentou. Outras pessoas vão falar da eleição antes. Então o fenômeno Marçal é um fenômeno que... Volta lá pro gráfico. Pro plano cartesiano. Esse aí. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um gráfico que ele exponencializa antes e aí ele vira um platô no final. Quase como se fosse um S. Então, ó. Ele vai... Aí ele começa a exponencializar. E... E aí ele vai... Vai, vai. Isso! Ó, 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 ó. E aí ele sobe um pouquinho no final. É isso. Ele puxou a convexidade pra antes. Aí o que que acontece ao puxar a convexidade pra antes? Ele faz com que... Obviamente, gente, isso aqui é um gráfico ilustrativo, tá? Não tô falando o que acontece nesse prazo e que tem o mesmo tamanho. Nem tenho condição de medir isso. A quantidade de atenção. Mas a gente tá fazendo um simulacro aqui. Né? Uma simulação pra fins didáticos. Ele puxa a atenção. E o Boulos que... Ah, imagina que vai acontecer aquela curva lá no final. Ele tá vendo a Tabata. A Tabata... Virar o anti-Marsal. Porque o Marsal puxa a atenção. Como a atenção tá grande agora, a Tabata começa a peitar o Marsal. E ela começa a ganhar mais atenção que ele. Esta é a sacada da campanha dela. O que que você tá fazendo? A Tabata? Não, isso não é a curva da Tabata. As duas são retas de atenção. Eles seriam pontos aí. Entendeu? Por exemplo, o Marsal, ele tá no topo da linha amarela o tempo todo. É que ali é a atenção média, né? A gente pode colocar a atenção média. Não sei, é o total de atenção. Tá aí o Marsal, né? Ele tá acompanhando. Porque ele tá dando o tom da eleição. A Tabata, ela tá ali embaixo, mas ela tá subindo mais que o Boulos. Vamos pontilhando, tá legal. Essa aí é a Tabata, né? Então ela tá subindo mais. Isso, ó. Ela tá começando a subir. Vai subindo ela. Ó, ela tá subindo. Ela tá pegando a tendência, ele tá subindo. E o Boulos? O que que ele tá fazendo com o Boulos dele? Ele começa na frente da Tabata, mas ele vai ficando linear. Ó, 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 ele linear. Não, ele tá caindo. Mantenha ele linear. Ó, ó o Boulos aí. Entendeu? E o Nunes? É lá embaixo. Ninguém liga. Who cares? Ó o Nunes ali, ó. Ó o Nunes. Entendeu? Então o Boulos tá vendo a Tabata subir. Então assim, a estratégia do Boulos, pra ele, dado que o Marçal antecipou o jogo, a estratégia do Boulos não me parece uma puta estratégia. Ô, vamos trocar o título, porque tá flop? Vamos. Like na live aí, cara. Eu queria bater oito mil. Qual é o novo título agora? Título é... Boulos tira a candidatura. O pessoal já xingou o clickbait de hoje, né? Tá bom. Façam o que vocês quiserem. Vamos lá, vamos voltar aqui pros nossos gráficos, né? O eleitor do Boulos reclama que no fundo, ele quer aquela linha vermelha... Eu tô na tela ou não? Volta pro desenho. Eu fico olhando pro gráfico. Eu acho que as pessoas tão vendo junto o gráfico, Riso. Não, mas eu tirei só agora pra mudar o título. Ah, tá. Porque assim, o que acontece? O eleitor do Boulos tá reclamando assim, ó. Ó, meu. Tá todo mundo dando atenção pro Marçal e você tá falando que você é um bolo. Entendeu? É isso. Mas o Boulos pensa o seguinte. Ora, eu não tô ganhando rejeição. Então lá no final, quando eu ver rolar a explosão de atenção das pessoas, porque ele imagina que a gente tá vivendo a curva verde, que é a curva natural eleitoral, mas não porque a tomada de decisão de voto tá sendo antecipada, porque outras pessoas estão antecipando os efeitos da campanha. Agora lembre-se, você vai chegar num platô lá em cima. Um cara como o Nunes, que tá... Obviamente o Riso botou ele abaixo de zero. Pra gente ser preciso, bota o Nunes com uma outra cor, bota... Sei lá, roxo. E aí ele começa lá embaixo. O que o Nunes espera? A gente vai fazer um pontilhado do que o Nunes espera. Ele espera o seguinte, que ele tá lá no tendendo a zero, ele vai em zero bastante tempo. Na verdade é o seguinte, ele começou primeiro, né? Não, 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 mas ele não começa... É a atenção. Atenção, tá bom. Então vamos lá. Essa é a curva de atenção. Vamos lá, tá aqui. Ele vai começar no zero, 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 zero. Aí vai ter um evento aqui, pausa, TV. Aí ele vai dar um salto pra cima e vai fazer um platô aí. Isso, é mais reto, ele fica reto. Entendeu? Aí ele vai ficar nesse platô. Aí ele vai nesse platô, ele vai ter rejeição baixa. Aí ele tá comprando todos os apoios, entendeu? Aí ele começou a subir, aí ele começou a exponencializar. Aí ele espera que ele vai exponencializar e chegar lá em cima, que a pessoa tá tomando uma decisão de volta. Ah, vou votar no Nunes, porque é pra votar no Nunes. Isso é a lógica de um político profissional. Essa é a lógica dele. Entendeu? Mas pode ser que essa lógica simplesmente não, porque assim, às vezes a TV não vai conseguir mudar muita coisa. Ele tá contando assim, ele tem seis minutos e pouco de tempo de TV, ele tem inserção em rádio e tal, pode ser que isso dê em nada. Pode ser que isso dê porra nenhuma pra ele. Entendeu? O Boulos vai contar com a TV, então ele vai dar uma subida com a TV. E a TV, ela pode ser que... O bom que a TV, ela vai bater ali com o platô que o Marçal vai chegar de atenção em algum momento. Então, é ali que as pessoas acham que as coisas vão se resolver, mas eu não sei. Entendeu? E pode ser que a Tabata com a TV, ela chegue num platô ali. Então, pra Tabata, a estratégia que interessa é surfar junto com o Marçal a antecipação da eleição. Se a eleição tá sendo antecipada, que eu antecipe junto. Então, o que a Tabata tá fazendo? Ela está antecipando. Não, atua ela tá chamando o Marçal pra debate. Porque ela sabe que ela se beneficia disso. Pô, vocês tão gostando da live assim? Deem nota pra live. Isso aqui, galera, isso é uma explicação legal mesmo, tá? Eu acho que vai ser uma aulinha legal. Eu sei disso porque eu penso em eleições com essas graves, dessa maneira aqui, tá? Pode ser que esteja errado, mas vocês tão vendo como minha cabeça raciocina com base nas experiências que eu já tive, tá? Só um detalhe. Quase 8 mil pessoas na live, você não, título da flop. É, o cara tá estrelinha já, hein? É, eu queria 10 mil, velho. Você sabe que a nossa audiência, em tese, ela vai passar por essa curva, né? Aí na semana da eleição, a gente vai ficar gravando live com 15 mil, 20 mil. Esperou eu? Imagina uma live de 25 mil? Pode ser. Será? Será. Bom, pra isso o pessoal tem que se inscrever no canal, já bota aí inscrição, inscrever-se, tá aí no cantinho, e também ative o sininho do canal pra receber todas as notificações. Então, entendam uma coisa, pessoal. Regra número 1. O Pablo Marçal antecipou os efeitos de atenção da campanha. Logo, o correto pra você também crescer é você aproveitar essa antecipação usando o tema central, que é ele próprio. Quem está adotando essa estratégia é o Rafael Rizzo. Perdão, eu tava pensando em outra coisa. O Raul nunca me acompanha, ele nunca me acompanha, porque quando eu falo e você não me acompanha, aí parece que, tipo, minha ideia não é tão óbvia assim. Perdão, o que vai te... Tipo, parece que a minha ideia é que todo mundo vai entender. Puta, não é uma grande ideia. A Tabata, Cláudio Amaral. Tabata, Cláudio Amaral. Como é que a gente mostra que a Tabata Cláudio Amaral tá tendo isso? Vai pro Instagram da Tabata Cláudio Amaral e abra a sessão de Reels dela. Às vezes o pessoal elogia que eu fico lendo o chat, eu liando o chat e não preste atenção em você. Vamos lá, abre a sessão de Reels dela. Reels. Vamos lá. Você vê que tem lá, roubo de celular, 90 mil, uma merda lá de Brasília, 190, um vídeo dela falando... De repente, 3.7 milhões. Onde a Tabata foi não linear? Onde ela teve um pico? Falando do quê? Pablo Marçal. 3.7 milhões. Aí vamos descer. 270, ela com uma véia, 300 e pou... Ó, alguns rios com números bem altos, 400, 500 mil, 600 mil, 259 mil, ela falando no Roda Viva. Aí de repente, 2.5 milhões. Qual que é o tema? Pablo Marçal. Ou seja, quem está construindo não linearidade é ela, e o tema dela é o tema não linear, que é o Marçal. Então, a esquerda está percebendo isso, está falando, gente, a Tabata está fazendo o que nós queremos que alguém faça, e o Boulos está falando que ele é um bolo. E aí mais! O Boulos conseguiu gerar a concavidade de Boulos, que ele vai lá com o Lula e canta um hino do Brasil, falando desfiles, aí ele gerou todos os argumentos necessários para terem uma histeria coletiva ao redor do candidato Marçal. Veja só que interessante, veja os números do Boulos, onde o Boulos tem uma convexidade. Onde ele tem milhões? Cadê os milhões aqui do Boulos? Não tem. Não tem nenhum que bateu um milhão. Agora tem um ali que ele está fazendo um bolo, olha ali, esse aí, não, 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 essa filha sobe, aí tem uma filha direita. Tem literalmente um bolo sendo feito. Quando eu disse que ele fala que ele é um bolo, olha isso, velho. Então é o seguinte, tá? Graças a Deus, esse filho da puta. O que? O que eu fiz? Fala um palavrão, cara. Ah, desculpa. Desculpa, desculpa desse sujeito, não tá indo bem, e ele tá criando rejeição pra ele. Só que paralelamente, ele está criando elementos para a convexidade do Pablo Marçal. Tá? Então, quando eu somo esses gráficos, meu querido Rafael Riso, sabe o que eu sinto? O que? que tá osso, é uma eleição imprevisível. E é uma eleição sobre o Marçal. É uma eleição sobre o Pablo Marçal. Essa é uma grande... Ora, voltemos pro nosso gráfico, Rafael Riso. Lá vamos nós. Todo mundo espera, vou voltar a explicar o gráfico, toda a eleição, o gráfico de atenção, esse gráfico é sobre atenção, e horizontal é tempo. Existe uma data limite, que é aquele D, que o Riso colocou no final, que é a data da eleição. Porque esse gráfico interessa, e esse gráfico é sobre atenção. Isso, não é intenção de voto, é atenção. É atenção das pessoas no determinado tema. A curva verde, ela é a curva, vamos dizer, comum de atenção às eleições, que é uma curva exponencial conforme você se aproxima da data da eleição. O que o Marçal fez, que é a curva não ponteada, a curva amarela, é antecipar os efeitos da atenção, sendo o personagem da eleição com muita técnica. Ele foi muito habilidoso nisso. Então, a curva dele antecipa o efeito da convexidade. O que é a convexidade? É uma coisa convexa. Entendeu? Então, ele foi convexo ali. Então, ele antecipa esses efeitos. Então, você está tendo uma eleição com alta atenção mais de um mês antes da data da eleição. Sacaram? Logo, se ele faz isso, quem é o tema da eleição, senhor Rafael Rizzo? Pablo Henrique Costa Marçal. Boulos não percebe isso e Nunes não percebe isso. O Nunes acredita uma coisa, que a atenção vai aumentando conforme a TV esquenta a pessoa. Mas isso é uma visão meio anos 90. É uma visão meio ultrapassada. A TV funciona. Funciona. E eu media todo dia o Google Trends do Arthur e dos outros candidatos a prefeito na eleição de 2020. E a gente percebia que quem tinha mais tempo de TV tinha muito mais pesquisa no Google no momento que a pessoa ia. E não dava pra competir. Não dava pra competir. Era muita coisa e o cara ganhava num volume foda. Só que o Marçal está impondo esse volume antes usando coortes e os matérias de rede dele. Naturalmente, ele se tornou o tema. Ora, com o tempo que ele dispõe na televisão, o Nunes pode gerar rejeição no Marçal. Ele pode. E como o Marçal é o centro do debate, porque é uma eleição sobre o Pado Marçal, a rejeição dele pode aumentar, porque ele é o tema do debate. E aí, ele vai cair nessas polarizações e as pessoas vão procurando outros candidatos. Porque esta era, e essa é a verdade que precisa ser dita, esta era supostamente uma eleição sobre Guilherme Castro Boulos. Sim. Mas não é mais uma eleição sobre Guilherme Castro Boulos. E é tudo que Guilherme Castro Boulos quer. Tudo que ele quer é que essa não seja uma eleição sobre ele. Ninguém fale dele. Esquece. Ele é um candidato ou ele é um... Não candidato. Não. O Boulos é um quê? Um bolo. Ele é um bolo. Ele é um bolo. Ele é literalmente um bolo. Ele é tudo menos um candidato. Ele é um bolo. E o que é um bolo, Rios? Ele é fofinho. É doce. Sim. Ele é infantilizado. Sim. O bolo não causa mal a ninguém. Se eu pegar um bolo e arremessar contra você, no máximo você vai ficar meio açucarado, meio lambuzado. Você não vai se machucar. Você não vai quebrar uma perna se eu arremessar um bolo contra você. Um bolo não faz mal a ninguém. Então a ideia deles é que ele seja um bolo mesmo. Entendeu? Então essa é a ideia. Essa não é mais uma eleição sobre Guilherme Boulos. Essa é uma eleição sobre Pablo Henrique Costa Marçal. E Tabata Cláudia Amaral percebeu isso. Então a Tabata Cláudia Amaral está buscando para ela uma espécie de uma convexidade. E as pesquisas podem nos trazer. Porque é o seguinte, se a estratégia dela quer tratar de Marçal funcionar e ela se tornar a anti-Marçal das eleições, porque na cabeça do eleitor de esquerda o anti-Marçal natural é o Boulos, mas o Boulos está rejeitando esse papel. Então a Tabata pode subir. Só que se a Tabata sobe, o que ela vai provocar no Boulos? A necessidade dele reagir contra o Marçal para se valer como o anti-Marçal da eleição. E o Nunes? Como é que sobra? O Nunes, resta a ele comprar os votos do eleitor mais pobre e torcer para a rejeição do Marçal subir e ele ser um candidato backup do Marçal. E aí vamos botar uma curva laranja. Tem um backup natural do Marçal que o Nunes pode usar. O backup natural do Marçal, uma laranjeta, é foda que já tem um laranja que é a curva do Marçal. É, vamos lá. O laranjeta vai ficar sempre lá embaixo que é a candidata do novo. O que pode acontecer com a candidata do novo? Ela vai ficar menor do que o Nunes aí. Só que aí começou a subir a rejeição do Marçal. Aí ela começa a subir aos poucos também. Não muito, mas ela vai subindo aos poucos. Subindo a rejeição do Marçal. Entendeu? Ela pode, conforme suba a rejeição do Marçal, aí ela dá o pontilhado dela para cima. Não vai ser, ela não vai terminar grande, mas ela vai subir ali na reta final, tá? Em cima de um candidato assim, bom, eu sou de direita, vou votar nela porque ela é uma candidata melhor, não vou votar no Nunes e tal. Para o Nunes ele torce para isso, porque ela é como se fosse um dreno por onde um voto que iria para o Marçal não vai mais porque, ah, não vou votar no Marçal, esse cara é picareta. É mais ou menos essa a leitura. Olha, 8.100 pessoas. Uau. Uau, uau. Flop, mas um bom flop. Galera, like na live, dedo no like, dedo no... Vamos tratar. E estamos com 13 clubes, tem que virar 14 porque senão 13 é azar. Quem é que tem, eu vou falar umas expectativas, quem é que tem aqui o melhor 16 a 24 anos, tá? De direita. Eu acho que o melhor público para explodir é o 16 a 24 anos de direita. Talvez o Pablo, ainda que ele seja fraco no 16 a 24, mas ele é com certeza melhor do que o Nunes. Agora eu vou falar quem vai pegar esse cara, eu acho, está me pintando, Tabata Cláudio Amaral. De direita? Eu acho que ela vai pegar um jovem de direita e centro. porque se a rejeição do Pablo Marçal está morrendo, matando esse público, ela vai... Você vai ter um dreno. O público jovem, uma parte vai para a moça do Novo e a outra parte vai para a Tabata. Esse não vai para o Nunes, esse eleitor jovem não vai votar no Nunes. Ele vai votar ou na Marina ou na Tabata. E aí, as duas podem apresentar uma inflexão, inflexão, uma tendência de subida forte no final porque essas pessoas vão militar pelas suas candidaturas. Um cara falou, para de falar groselha. Eu não estou falando groselha não, eu estou falando assim uma verdade bem verdadeira. Do público de 16 a 24 anos, aqui eu estou falando de direita, vamos botar aqui, no público antipetista de 16 a 24 anos, a Tabata tende a crescer. Vou ser mais preciso para não parecer que um cara bolsonarista voltou na Tabata. Não, um público de 16 a 24 anos, antipetista, lembrando que esse público já é muito anti-Bolsonaro e eu chuto que a rejeição ao Bolsonaro nesse público é maior do que 60 e poucos por cento. A rejeição do Bolsonaro com 16 a 24 já era muito alta. Em São Paulo, então, é altíssima. Tá? Eu chuto que ela vai bem ali. E eu acho que a própria Marina também vai bem.